Tá ruxando tudo, muito, muito pela esquerda, muito, 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 matei um. Miquel, avisa tudo. Cuidado das outras fotos. Tá tudo cravado em mim, é muito polícia na esquerda, muito, muito. Tá vindo mais. Tem um descendo, dois, três, quatro, quatro descendo aqui. Vindo lá, Puga, indo lá, Puga, vai, vai, Puga, sai, 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 sai. Vida, avança. Tá bem, eles tão vivos ainda, Miquel? Não arro, não vou te escutar, não arro. Recua, recua, Miquel. Avançou muito, é muito polícia, é muito polícia. Avançou, vou recua, Miquel, só festa, Miquel. Aqui do outro lado também, do seu lado. Eu cravo, eu cravo, eu cravo da lixeira, Puga. Tem três, matei três aqui. Tem dois lá, Obara, mais dois lá, tô subindo, Cusão. Lá atrás, lá atrás. Matei cinco, matei cinco. Matei dois, matei dois. Não, 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 tem mais aí, tem mais aqui. Tá, 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 tem um na lixeira, Puga, tô da lixeira. Tá. Fila, estrela. Passa aqui comigo. Passa aqui comigo, Cusão. Não rola primeiro, Vida, abre de esquerda primeiro, pá. Virão, provavelmente a gente não vai cair aqui, irmão, mas eu confio em você. Matei, matei. Nossa. E o medo de atacar na Obara. Matei um. Matei um, Xana. Muita calma. Mais um, matei. Ah, uma Puginha falta, fecha. Fecha, 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 fecha. Precisa abrir não, Puga, precisa abrir não, Puga. Tá, fecha, não vai abrir. Vida, tem um na esquerda, tem um na esquerda, tá. Ô, Vida, se eu não me engano, tem um pixel de direito aí bem cansado na parede, você que tenta pegar ele, viu? Não dá, não dá, não dá. Eu tentei aqui. Foda. Olha, vai dar merda. Não vai não, cara. Deixa ele abrir rolando de novo. Matei, matei, foda-se. Boa. Matei, matei. Acho que aí embaixo acabou, só tinha ele. Acho que em cima aqui acabou também. Acho que em cima acabou também. Fica aí, cara. Fica aí, cara. Fica aí, gente, gente. Não, é. Tô atirando no pneu. Miro, morreu, miro, morreu. Ah, morreu na mesa, pronto. Meu fato, cruzão. Vai, 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 vai. Vai no pixel dele, confia. Esquerda, vai abrir esquerda lá no final. Matou ele? Albaro, morreu? Tá bom, você pega o pico da direita desse cara. Vai, avança. Vai avançando, vai avançando. Pegando o pico da direita. Gordo. Vai. Mataram, você deu TK? Acho que ele matou o cara e eu dei TK nele. Ele matou, é, é. É, tá, vai. Eu tinha que matar o meu. Ih, tá aqui, tá vivo, tá vivo. Tá vivo, tá não. Tá vivo, tá vivo, não tá. Puxou aqui na esquerda. Não, puxou não. Mas tá aqui ainda. Não, tá vivo não, tá vivo não. Então, dá um clirinho aí, Bruno. O meu eu tinha que levar, desculpa. Não, não, tá tá. Tô dando um clirinho aqui.